Vem conhecer o prazer, eu quero nhanhá, te enlouquecer Vem conhecer o prazer, eu quero nhanhá, te enlouquecer Procuro a todo tempo um jeito de encontrar Entre palavras e gestos fazer você enxergar Entre quatro paredes nós vamos viver momentos felizes Somente eu e você, entre sussurros gemidos na escuridão Seu corpo todo treme, oitreme de tesão Vou te fazer uma nova mulher, que sabe o que faz, que sabe o que quer Revigorada pelo líquido do amor, te vejo agora como a mais linda flor De um mais lindo jardim, que um dia enfim, amor enfim Eu plantei só pra mim, só pra mim, só pra mim Vem, vem amor Vem conhecer o prazer, eu quero nhanhá, te enlouquecer Vem conhecer o prazer, eu quero nhanhá, te enlouquecer Eu sou catra, amo e gosto de ser amado A troca de carinho me deixa alucinado Mulheres sedutoras gostosas, com expressão vilosa, flocosa Tengosa Tengosa Tornam um simples momento, em hora maravilhosa Arranhando meu peito, acariciando meu sexo Dizendo obscenidade, sem privacidade, ação corporal da varidade Uma linda e pequena na boca, deslize minha nuca, invade-me Faminta a gata louca, nessa hora nada importa Entre quatro paredes vem, saciar minha sede O objetivo é fazer a gata ser mulher Ficar dentro de você e explodir de prazer Então vem Vem conhecer o prazer, eu quero nhanhá, te enlouquecer Vem conhecer o prazer, eu quero nhanhá, te enlouquecer Na cama, no sofá, no chão, em qualquer lugar Gata, eu vou te amar, te abraçar, te acariciar, te beijar, te morder Vai sentir prazer, vou ficar dentro de você, a gente vai enlouquecer Vem conhecer o prazer, eu quero enlouquecer Vem conhecer o prazer, eu quero enlouquecer Vem conhecer o prazer, eu quero enlouquecer